E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e em vô galera, estamos jogando um jogo incrível chamado Short Life Um jogo no estilo Happy Wheels, onde nós precisamos completar os desafios e claro, sobreviver até o final Porque esse jogo galera, vai tentar matar a gente em qualquer esquininha, em toda missão vão ter armadilhas e claro, desafios pra gente passar E beleza, começando aqui no nível 1, esse é bem simples, a gente andou pro outro lado e foi tranquilo Agora o timing é crucial, beleza? Ai meu Deus, eu já tropecei na caixa, calma, calma meu filho, vem pro canto, beleza? Então a gente pode tropeçar nas coisas, tem que tomar cuidado e eu vou aproveitar e passar Vamos, 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 beleza? Pega aqui a estrelinha, ok? Pule por cima, tá? É uma mina, ok? A gente passou Ok, agora isso daqui vai tentar esmagar a gente, vamos passar, corre, 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 Feberis, beleza? Aí agora a gente passa por aqui, passa a escala, opa, calma, levanta meu filho, levanta véi Pega a estrelinha, pega a estrelinha, boa, vamos continuar, ok? Era, tava dizendo assim, tome cuidado, mas beleza, a gente vai conseguir galera, você consegue subir? Boa meu filho, vambora, conseguimos sobreviver, a gente tomou uma flechadinha ali Mas nada que o band-aid não resolva galera, agora vamos pra próxima missão Porque esse foi só o nível 1, agora começando aqui o nível 2 Pule por cima, ok, beleza, tranquilo Ai meu Deus, o negócio nem explodiu, deu mega A gente morreu galera, ai meu Deus, vamos de novo, vamos de novo, vamos Ok, pula aqui por cima, ai, toma cuidado, não, isso aqui vai explodir Corre Feberis, corre, beleza, tá tranquilo, passa por aqui sem pular, ok Tô escutando serra, tá, pula essa serra, beleza, pula pra cá, ok Pega a estrelinha, ok, essas bolinhas, o que que as bolinhas fazem? Tudo bem, ai, as bolinhas fazem a gente escorregar, mas tá tranquilo Ai meu Deus, o que que é isso? Tá, tome cuidado por objetos que estão caindo Ok, sobe, beleza, foi, tá tranquilo, ok Agora é um esmagador ao contrário, opa, quase Ai, agacha, nossa, essa foi por pouco galera Ai meu Deus, ele ainda continua atirando, pula, ai, não deu certo, pula Ok, agora deu certo, passa aqui pela lixeira Ah, tá falando que o caminho é pra baixo galera Será? Eu não sei se eu confio muito bem, viu, vamos ver Opa, ok Como que eu morri do nada? Não, 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 minha gente, alguma coisa bugou ali Porque o meu personagem do nada, ele se despedaçou É hora do escorrega galera, vamos ver se dessa vez a gente não morre E tranquilo, passamos por aqui Ok, agora a gente precisa passar pelo espinho Pula o espinho, tá tranquilo, pula aqui em cima Ok, eu não sei qual que é o desafio daqui Ai meu Deus, tudo bem, a gente sobreviu galera O importante é sobreviver e passar o nível Ok, agora vamos direto pro nível 3 Pra gente ver quais vão ser as trollagens dessa vez galera Vambora, ok, isso aqui parece o desafio do Mario Ótimo, é um elevador, tranquilo Tamo aqui subindo, tá tudo certinho Por esse caminho Ai, ai, eu quero pegar o bônus Deixa eu pegar a estrelinha Ai meu Deus, elevador Sobe aí de novo elevador Você me esqueceu meu fi Você me trouxe aqui pra baixo Vamos subir, vamos subir Eu quero pegar todas as estrelinhas galera Vocês sabem como o Feberis é Eu preciso de 3 estrelas Boa Rapaz, e tinha a serra lá em cima hein E eu agachei errado galera Não meu fi, agacha certo Vambora com muita calma Beleza, passamos Agora a flecha tá apontando pra lá Ok, pulei Beleza, o que que é isso aqui? Ai, ai, não explode Tudo bem, explodiu pro outro lado Tá tudo certo Passa por aqui Ok, esse é um poste de luz Eu não vou pular Galera, eu não vou pular Porque eu não quero tomar choque Ok, você vai ficar paradinha Não vai? Fique paradinha Minha querida Beleza Ok, agora tem o que? Um minecart? É Olha só Gente, pode pilotar o minecart Que incrível Ai Minha gente Eu pensei que eu podia pilotar o negócio Senão que eu saia direto Não, vambora Vamos de novo Mas beleza galera Estamos chegando aqui no minecart de novo E vambora Dessa vez eu vou só esperar Ai, eu deixei passar uma estrelinha Ai meu Deus Sai do carrinho Ok Carrinho Não Eu pensei que o carrinho ia junto com a gente Galera Eu pensei que isso seria uma aventura De Feberis e seu carrinho Mas pelo jeito Vai ser uma aventura solo Galera E conseguimos passar Tudo bem que a gente não conseguiu as três estrelas Mas completamos esse desafio Então agora galera Vamos direto pro nível 4 Pra gente ver mais trollagens E mais traps com a gente Ok Isso aqui é outro elevador Beleza Estamos no segundo andar É Por que que tem vários negócios aqui Uma estrelinha Ok Eu peguei a estrelinha Ah tá Agora a gente vai subir Meu Deus Isso aqui tá virando muito little nightmares galera Ok Vamos pro próximo andar Beleza Pare Ai meu Deus Fala que não vai acertar em mim Ok Sobe Ai não tem mais pra ser Meu Deus Eu fui morrer esmagado Eu fui esmagado galera Meu Deus Não Vamos de novo Vamos mais tranquilo Vamos com mais calma Né galera Porque assim A gente foi pego ali numa Numa pegadinha galera Eu pensava que ia ter um andar pra cima Mas não tinha mais nada não Esse é o último andar galera Mas beleza A gente vem aqui Ó lá Placa de pare Parei Agora eu vou Agora eu vou Beleza Vou continuar galera Opa espinho aqui Opa Eu já ia pular o espinho Tudo bem Ok Isso aqui só vai Passar a gente Opa Beleza Use Tá É usar bola de futebol Calma lá Calma lá Como que a gente usa bola de futebol Como que a gente usa essa bola Minha gente Ó Tá aquela pra frente Ok Ah tá É pra tirar aquelas minas Beleza Vai lá bola Vai Meu Deus Mais a bola de futebol Volta Meu Deus Vai lá Vai lá Vai lá Bolinha Vai lá de novo Bolita Isso Vou dar um chutão com você Vai bolita E vai Pum Não pera Tem que ir mais Tem que ir mais Então Ah já foi tudo Beleza bolinha Tá É um pulo longo Aham Eu não tenho corrida galera Como que é um pulo longo Aqui Pula Meu Deus Esse foi o pior pulo de todos Vambora galera Tá na hora do mega pulo Não Minha gente Como que eu faço um pulo longo Esse personagem ele não pula longe galera Ele só pula isso daqui ó Não tem um pulo longo pra gente fazer galera Agora eu tô perdidinho Porque eu não sei como que a gente vai conseguir aquele pulo galera Vambora galera Tá na hora do nosso Terceira tentativa do pulo longo Vai Foi better Não Não galera Esse pulo É impossível galera Não tem como Não minha gente Vambora Será que tem algum outro nível pra gente testar Se ela não tem como a gente ir pro nível 5 Sem liberar o próximo Não galera Já sei Eu pessoal Vou encerrando esse vídeo por aqui Se você curtir Você quer ver mais vídeos De short life Deixa muito like aí embaixo Não se esqueçam de ativar o sininho Pra não perder os próximos vídeos E na próxima galera Eu prometo que a gente pula O nível 4 galera Beleza Bate aqui A gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau